Olá minha gente, nós somos o Forró do Valé, passando aqui pra dizer que no dia 22 de julho vamos estar no Arrado da Subira Gomes, o maior São João da Lagoa do Bonfim, na grande recordação. Esperamos todos vocês. É isso aí. Aproveita gente. Aproveita pessoal, hoje a dia vai na boa, não sujeita publicar.